Muito bem, a reportagem do blog de Assis Amagio e da web Rádio Petrolândia fala aqui diretamente da Chácara Maju em Itaparica Neste domingo, onde acontece o que? Boa tarde a todos, o pessoal de Telmiro, Paulo Alcunso, Petrolândia, Futebol Máscara e Edizio Pizzeria E sempre é mais uma grande satisfação e alegria, né? Eu comento sempre com meu irmão que esses eventos assim a gente não deve perder, né? E as oportunidades a gente tem que aproveitar E uma grande honra de fazer essa homenagem aqui ao nosso guerreiro, aqui presidente da Liga de Jatobá E um excelente trabalho, então, nasa mais justo do que a seleção mágica de Paulo Alfonso O independente de Petrolândia e a seleção aqui de Itaparica Neste momento, o sapatão, o sapatão capitão da equipe de Itaparica Está recebendo a homenagem ao meu amigo Edizio, primeiramente Edizio Pizzeria e Edson Maneira, irmão de Edizio Da Liga de Jatobáense de Futebol, saindo de sua cidade a mil quilômetros Para fazer um evento desta maneira Não poderia deixar de agradecer aos jogadores que fizeram história no futebol Paulo Alfonso, Canindé, Delmira e região Hoje eu me sinto honrado em saber que tive um aprendizado com esses jogadores Trouxe na memória e na cabeça o que fizeram de bom E eu acho que tem um ditado que diz que o esporte nos une E eu digo sempre, Edizio, eu digo sempre que hoje terminou esse evento Amanhã viram saudades Mas uma saudade que nunca vai ser esquecida Saudades que levamos o resto de nossa vida Só restam no momento olhar as fotos e saber Daqueles que ficaram, daqueles que partiram E deixaram saudade em nossos corações E dizer Obrigado Canindé Obrigado pessoal de Delmiro Obrigado Paulo Alfonso Obrigado meus amigos de Petrolândia Que são grandes jogadores representantes Em todos os nossos municípios Como eu disse, Edizio Parabéns velho Você é um cara merecedor Um cara que sempre, quando chega aqui Não deixa de fazer esse encontro É pronto sim Que amanhã vai virar saudade Obrigado, boa tarde Que Deus abençoe todos E que não vamos deixar de fazer esse evento aqui Eu acho que o conhecimento que é Edizio Eu acho que o conhecimento que é Edizio Madeira e nossos amigos Que se encontram aqui Que se encontram aqui É muito honrado Azimut, SSI, Caveira, Olímpico Canindé, Portuguesa Enfim Obrigado mais uma vez Fico muito agradecido, Edizio Por essa dedicação à Liga Jatobaense Onde eu tenho 10 anos de liga Eu acho que se não estivesse andando, Edizio Nós não estaríamos lá, né E eu só tenho a agradecer Obrigado Canindé Obrigado Delmiro Obrigado Petrolândia Obrigado Paulo Alfonso E que Deus abençoe todos E boa tarde E eu sou seu amigo Sapatão Todos aí O capitão da equipe de Itaparica O Sapatão recebeu sua homenagem Em nome da seleção de Itaparica Quero convidar agora O representante do time Master de Petrolândia Tuí Nossa amiga Tuí, por favor É o Futebol Master Organizado pelo E para fazer a entrega da placa Eu convido De fevereiro de 2020 Juarez Patriota Por favor Juarez Patriota Agora é a vez Da entrega da placa O Independiente Futebol Clube Que vai ser entregue a placa Ao Ivanildo Vieira do Nascimento O popular Tuí Também Vai comparecer Vai comparecer Nesse dado momento Para receber as homenagens O Juarez Patriota Alô Tuí O Juarez Patriota Vai entregar Atenção Tuí de Petrolândia A homenagem A homenagem A Ivanildo Vieira do Nascimento Representando o time Master Desportista de Petrolândia O Tuí vai receber agora a homenagem Futebol Master Do Edizio Vieira Nesse momento chegando aqui O Tuí O Tuí o maior desportista da história de Petrolândia É Edizio Olha pra cá Estamos aqui Nosso amigo Juarez Fazendo a entrega da placa Ao Tuí Representando aí Os atletas de Petrolândia Cadê os aplausos aí gente Por favor São os nossos amigos Nossos parceiros Tá bom Vai falar não? Quer falar não? Quer falar alguma coisa? Juarez Bota e fala aí Bom dia a todos Minha Quero agradecer A todos os presentes Agradecer a Edizio Pelo convite Tanto a mim Como a turma de Petrolândia E Fico feliz de ver Meus amigos Nessa idade De acima de 50 anos Fazendo essa grande festa Agradecer a todos A presença E obrigado A todos que De uma forma ou de outra Contribuíram para que isso acontecesse Muito obrigado Cadê os aplausos aí Nosso amigo Juarez Valeu Representando o Tuí Aí Petrolândia A gente vai chamar o próximo Representante Agora De onde? É o futebol Máster Do Canindé do São Francisco Agora chegou a ver Nosso representante Do time Nosso amigo Edinaldo da Farmácia Ex-prefeito da cidade de Canindé Por favor Por favor Edinaldo O que estávamos aqui E falando de futebol É o escritor Pedro Popular Pedrinho Ele escreveu esse livro História do nosso futebol Escrevi um livro E este livro Eu pensava em fazer Somente um livro Mas depois eu vi Que tem que escrever Em volumes E o primeiro volume Foi lançado No dia 19 de janeiro Com 199 Participantes Com jogadores Com jogadores Roupeiros Árbitros Dirigentes De futebol Certo? E Hoje eu estou Cumprindo A A história De cada jogador Para completar O segundo volume E hoje Eu Venho Agradecer A A Edizio Por me convidar A esta festa Maravilhosa festa Estou entregando aqui O primeiro livro Este livro aqui A um dos grandes homens Que fazem Reportagem De jogadores De toda a região Certo? Este livro Eu dediquei Ao nosso amigo Assis Ramalho Oh que honra Que honra Vou entregar aqui Ao Assis Ramalho Este livro Aqui Segura por favor Não, não Vem gravar aqui por favor Está gravando aqui Só segura aqui E o nosso segundo livro E o nosso segundo livro Nós entregamos ao nosso amigo Edizio Bezerra Obrigado O qual Temos dois Bezerra aqui Pedro Bezerra E Edizio Bezerra Embora não sejamos Embora não sejamos parentes Mas temos o sobrenome De Bezerra Edizio É com muita honra Muito prazer Que eu entrego Este livro A você Tá Pode chegar Então tá aí Então tá aí O Edizio Bezerra Recebendo aí O seu livro O seu livro História História Do nosso futebol Escrito aí Pelo Pedrinho É Boa tarde De todos os atletas Inclusive eu tenho a honra Eu, Assis Romário Eu tenho a honra De estar Neste hall Vem aí O volume 2 O qual Eu já prestei Minha entrevista Passei minha carreira Para o Pedrinho E eu vou estar A Assis Romário Vai estar no volume 2 Segundo o Pedrinho Vai ser Vão ser 15 volumes No qual Eu fiz parte Uma história Que a gente escreveu No passado Eu acho que ninguém Há de apagar Né Então a prova Está aqui hoje Todo mundo aqui Reunido Amigos de muitos anos Né Que o futebol É Eu digo sempre Que o futebol É uma falta De fazer amizade E a prova Está aqui Né Então eu quero Agradecer O pessoal De Canindé De Paulo Alfonso De Petrolândia E nossa Itapariga Então Não vamos falar muito não Para não Se alongar muito Que ele sim Está doidinho aqui Para abrir seu baú E cantar aquelas Belas músicas Né Sim Um abraço A todos Até mais Cadê a sabão de palma O seu amigo Edizio Por favor É Reportagem do Boloque de Acerramagem Da Web Rádio Catumã Mandar abraço A meu amigo Roberto Corredor Neste dia histórico Não tinha visto Não abraço Viu Futebol No caso Organizado Pelo Edizio Boloque de Acerramagem Edizio Só digo a você Só quero dizer Que é uma grande satisfação Estar aqui Nesse encontro Maravilhoso Eu fico muito emocionado Quando eu vejo Muitos amigos Principalmente Atletas Que é a mesma sensação Quando a gente faz Uma compartilhação De músicos Amigos de bandas Que a gente não vê Há muito tempo Que mora em outros estados Em outras cidades A gente sempre faz Esse encontro também É a mesma coisa De você homenagear Os atletas Resgatando Trazendo Esse encontro Porque Eu tenho certeza Que tem gente aqui Que faz anos Que não vê o outro amigo E através do encontro desse Você tem até um encontro Maravilhoso Isso é uma família Maravilhosa E o que me resta É só um gemido Minha vida Meus mortos Meus caminhos Tortos Meu sangue Lativo Minha alma Cativa Galera Rompe Trata Dos Traios Migos Quebrei A lança Lançando Olha a chácara Maravilhosa Aqui Um passo maravilhoso Aqui Em Itaparica É um evento Organizado pelo Edirio Multimal Master Do Edirio Bezerra Tá aqui o Loxa Festa sem Loxa Não existe festa Festa sem Loxa Não é festa E aí Loxinha É um evento maravilhoso Primeiramente a festa Pode ser assim Os amigos Presentes É muito bonito Viu Muito feliz Os amigos Abraço Valeu Valeu Então tá aí A reportagem do Bloco de Acerra Valeu O amigo Deixou O Influência Deixou O impacto é maravilhosa A reportagem do Bloco de Acerra Rádio Da Web Rádio Petrolândia Vamos ver isso aqui Oi, Valdo Oi, Valdo Eita É, a gente tem que fazer aqui o revisto Por meio de imagem E também por meio de foto Rádio Web Rádio Petrolândia Aqui a mesa de Petrolândia A mesa de Petrolândia aqui Todo mundo aqui bebendo Comendo É, a gente tem que fazer aqui Todo um acompanhamento Dona Eonalda Que saudade Dona Eonalda Dona Eonalda Quero saber de Salvador Agora Mas ela veio aqui Prestigiar O evento do vídeo É dia de vizinho Valeu Dona Eonalda Olha que maravilha Olha que maravilha Aqui É o encontro É o encontro É o encontro Dos boleiros Dos boleiros Aqueles que marcaram É que tem o amigo Lalao Ali Que marcaram época Do futebol de rádio da região Na década de 80 Principalmente Que foi a época Do futebol de ouro De Itaparica De Petrolândia De Paulo Alfonso De Alvino Gouveia E todas essas cidades vizinhas E o blog Cacete Amalho Web Rádio Petrolândia Fazer aqui todo o registro Meu amigo Vico Grande Vico aí Essa personalidade aí Meu amigo Vico Aqui Vico Aqui ó Esse daqui Meu amigo Vico aqui É o blog Cacete Amalho Web Rádio Petrolândia Isso Vico Isso Vico E o cabelo duro A gente se vê encontrando Vamos mostrar aqui um pouco Essa chácara maravilhosa Aqui em Itaparica E aí galera E aí galera Essa chácara maravilhosa Essa chácara maravilhosa Isso é desistido Isso é que eu vi É o Essa chácara maravilhosa Essa é dos anos 80 Os meus olhos coloridos E aí galera E aí Eu vou ser Vocês viram minha E não posso mais contigo Meu cabelo enrolado Todos querem gritar Eles tão paratidados E também querem me rolar E aí galera, Dudu Você rir da minha roupa E aí galera Você rir do meu sorriso E aí Você rir do meu sorriso E aí Você rir do meu sorriso E aí galera Você rir do meu sorriso E aí galera E aí galera J.C. Javai, U.M. Rádio Petrolândia Fazem aqui todo o registro Neste evento maravilhoso É o Futebol Master organizado pelo Enísio Bezerra Aqui na Chakra Maju Em Itaparica, Jatobá É o Missinho Vamos ver mais um pouquinho aqui do Missinho Hm. Vamos ver mais um pouquinho aqui do Emílio Bezerra E aí mas está em Caraibeiras, Fernando, dia 30, com o Vale pra Casais, viu? Olha, galera, eu quero dizer a vocês, dizer que o meu boa tarde, dizer que é um grande prazer estar aqui. É o Tacho. Que foi através da festa do Mel, lá de Delmiro Gouveia, que eu consegui esse contrato com vocês hoje. E a gente vai continuar na folia, vai continuar aqui, revendo amigos, daqui a muito tempo a gente só se via, amigos de Paulo Alfonso, amigos de Delmiro Gouveia, candidato. Esse é o Lúcio. Na festa do Edizio. É a festa master do futebol organizado pelo Edizio Edizio Liceia. Estamos aqui na chácara. Lembrando que esse evento foi organizado pelo Edizio Liceia onde reuniu atletas da década de 80 aqui no estádio Adesita. No estádio Adesita, aqui em Itaparica, Jatobá. E, posteriormente, depois do confronto futebolístico, eu não digo nem confronto, mas aquela peladinha reunindo os velhinhos de Paulo Alfonso, Petrolândia, Itaparica, Jatobá, Helveto Gouveia, candidato. E agora o Loxa dando aqui o seu o seu show particular nessa chácara maravilhosa aqui em Jatobá. Itaparica, Jatobá. Lá, 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 Yatobá. Cadê? Moi, נinnen. Hoje é domingo, dia 28, 28 de fevereiro de 2004, data S que acontece, um evento organizado pelo Enísio Becerra, que vai ao Máscara, reunindo atletas da década de 80, que brigaram que vem a cidade, que vai ao Máscara, que vai ao Máscara, que vai ao Máscara, que vai ao Máscara, Gostava tanto de você Gostava tanto de você É hoje, hoje, dessa sombra Dessas homens do passado E na parede do meu quarto ainda está O seu retrato que eu me vou lembrar Pensei até de me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu gostava tanto de você Eu gostava tanto de você Eu, eu, eu gostava tanto de você Eu gostava tanto de você Estamos aqui fazendo esse registro Registro na Chácara Maju Aqui em Itaparica, Jatobá É, hoje, data essa que acontece Esse grande evento organizado Esse sonho Que roxa Deus tonto no sábado Como sempre Mas, tem muito garoto É o homem simpatia Para dizer adeus Meu centro da bande É o rei Você é o rei Tem muita garota Não posso ficar Nem mais um minuto com vocês Tem muito amor Mas não pode ser Moro em dia, senhor Meu filho desse trem Isso aí agora é só, senhor Só amanhã de manhã Não posso ficar Nem mais um minuto com vocês Sinto muito amor Mas não pode ser Moro em dia, senhor Meu filho desse trem Está aí agora é só, senhor Só amanhã de manhã Minha delícia, mulher Tem outras coisas Minha mãe Enquanto eu não sei quem é Esse é o luxo aqui Na Chacra Manchu Em Itaparica Já tomar Neste dia memorável Logo desse remédio Web Rádio Petro Meu amigo Jair Aqui presente Grande Jair Radialista Sempre acompanhando O meu trabalho Grande Jair Um abraço aí Um abraço pra você E o Xaropi O Xaropi amanhã Vai mandar um alô pra você Não acordando com a notícia Na Web Rádio Petro Você é o maior blog da região Valeu, valeu, valeu Jair Valeu, valeu Jair Um abraço Vem, então tá aí Agir Vou apalhar aquele botão Você não quer Não quer E não me ajude a segurar Essa barra vai gostar de você E não me ajude a segurar Essa barra vai gostar de você É um louco aqui no evento Do Edirio Bezerra Futebol mostra Neste domingo Animado domingo Aqui na chacra Maju Em Jatová Busca a parede O Edirio Bezerra conseguiu realzinho Atletas da geração de 80 Atletas que brilharam No futebol de Paulo Alfonso Quando foi em Betovânia Em Jatová Durante ao vergonfeia Essa barra vai gostar de você É um encontro maravilhoso E esse encontro aconteceu O esporte O encontro futebolista Aconteceu Na cidade da vecina Mas agora é com a desação Todo mundo tomando seu chope Extraindo Comendo aqui a churrasco E ouvindo O motel O motel Que já Porta Então me ajude A segurar Essa barra vai gostar de você Então me ajude A segurar Essa barra vai gostar de você Tempo Até lembrando O motel Até lembrando O álcool Esse am crossed É um encontro Outro Música Obrigado.